E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um vídeo da minha campanha com os estados cruzados, no mod aqui do Stanley Steel. E da última vez, vocês se lembram aqui, que eu tinha conseguido limpar o caminho, tinha conseguido atacar a la cava com a segurança que eu queria. Só que, aconteceu que a alegria de pobre dura pouco, né? Como eu falei, foi o título do vídeo. E olha só, me declararam uma de rádio contra Jerusalém, os turcos que eram meus aliados passaram a ser meus inimigos. E enfim, ferrou tudo. Vamos ver se eu consigo sobreviver agora, né? Depois dessa, agora que eu tava conseguindo expandir, ou pelo menos que eu ia tentar, né? Atacando a la cava. Me acontece uma coisa dessas, enfim. Vamos lá, tentar atacar a cidade aqui. Agora, deixa eu só, antes eu, levar aqui os meus Kurdish Javelin Man. É, ou não, ou alguma outra unidade. Pra la cava. Porque chegou aqui, como vocês viram, alguns reforços, né? Que não tava previsto isso, porque eu achei que ia ter balista, que a balista ia quebrar o portão e entrar. E nesse modo, balista não quebra o portão, como no Vanilla, né? E eu, achando que quebrava, levei. E eu não consegui atacar no turno que eu queria. Que eu queria já ter atacado um turno antes, né? Esse exército nunca era pra ter se aproximado. Então, eu não tenho mercenários pra recrutar. Deixa eu ver se aqui tem, né? Também não. Então, eu preciso levar alguma outra unidade. Deixa eu ver alguma unidade que eu possa recrutar. Kurdish Javelin, Syrian Auxiliaries. Só se eu recrutar uma de Syrian Auxiliaries aqui, já que a minha economia tá ferrada mesmo. E eu levar... Bom, não depois que eu saquear, a aula acaba, né? Aí eu acho que eu vou ganhar uma vida a mais. Mas vambora. Vamos... Deixa eu salvar isso aqui. Porque eu tinha começado o vídeo, já tava até lutando a batalha. De repente, o jogo minimizou e deu erro na hora de voltar o gráfico, né? De vez em quando isso acontece. É uma cena que eu tenho. Enfim. E... Bom. Vamos lá. Vamos tentar aqui atacar. Então, pra prevenir, se caso ele minimize de novo, pra eu não ter que recomeçar o vídeo, eu vou dar um corte no load e volto já com as tropas posicionadas até lá. Beleza. Voltei aqui com as unidades já posicionadas. Vamos pra batalha. Posicionei... Pera aí. Deixa eu já mandar os arites aqui. Porque, como eu falei, né? Eu dei o erro na batalha aqui. Porque ele minimizou. E o SNS quando minimiza, eu não sei. No meu PC ele não volta mais. Dá um erro gráfico aí e ele não volta. Enfim. Eu já, como eu já tinha começado a lutar a batalha anteriormente, eu já sabia que os reforços iam entrar por aqui. Então, eu já preveni e posicionei uma cavalaria aqui desse lado. Então, vamos tentar com a Turcopole Cavalry parar os... Os caras que estão lá daquele lado, os reforços. Porque até como eu tava pensando, né? Não sei quantos lembram. Talvez a maioria não acompanhava o canal na época. Faz mais de um ano. Né? Eu acho que eu não tinha nem dois mil inscritos ainda. Na minha campanha com a Polônia. No Medieval 2. No Vanilla, né? No normal. Aquela lá eu ganhei. Aquela lá foi muito bem. É... Eu... Teve uma batalha, se eu não me engano, que aconteceu isso. Eu fiquei distraindo meus inimigos com a Cavalaria Arqueira atrás. Enquanto eu tomava a cidade aqui dentro, o tempo dos três minutos aqui acabou. E eles não puderam fazer nada contra mim. Então, se eu conseguir fazer isso hoje, vai ser ótimo. Eu evito os reforços de entrar na batalha. Né? Enquanto isso, os caras aqui marcham pra arrebentar o portão. Vamos ver até quando isso vai funcionar. Vai lá. Enquanto isso, vamos lá. Vamos já impedir que esses caras se unam à batalha. Antes mesmo que ela comece. Tentar fazer isso com a minha Turcopole Cavalry. Ou então diminuir um pouquinho o número deles. Né? Enquanto eles andam. Vai lá. Aqui... Nossa, eles estão morrendo muito rápido, meu. Com essas torres. Não a nível Rome 2, é lógico. Mas então... Vamos lá. Pelo menos eu consigo sobreviver e chegar no portão, né? Que é algo bom. Vamos atacar essa unidade. É isso aí. Ataca ela. Em específico. Só que não ataca de frente, não. Não ataca de frente, não. Vem por aqui. Vai. Enquanto isso... Ali, ó. Ih, chegou. Tem óleo quente nos portões. Mas eu acho que... Tá tranquilo. Deixa eu tentar pelo menos salvar essa unidade aqui. Né? Posicionando ela mais perto do portão. E meio longe do alcance do óleo. Vai lá. É... Beleza. Eu já tô... É que eu gosto de pegar as unidades... Pelos flancos. Aqui, quando eu atiro... Na flecha. Porque eles têm menos armadura. Lógico, então... Acho que funciona melhor. Vamos lá. Ataca aqui. Boa. Isso. Manda a flecha. Boa. Eu quero que vocês arrebentem com o Spearman Lixo. Porque o Nubium Spearman, eu já sei que não são lá aquelas coisas. Né? Tem uma unidade aqui de infantaria árabe, mas... Enfim. Vai. Quebra essa infantaria aqui. Tá morrendo bem devagar. Vem, vem. Aproxima mais. Aqui já quebrou o portão? Ainda não? Não. Tá 48%. Ainda falta um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá atirando aqui também? 204 essa Arby Infant. Mas deixa, porque eu... A minha infantaria... É bem melhor. A minha infantaria... Os Templar Sergeants e tal. Então eu tô preocupado com a Spearman Lixo mesmo. Aqui. Que... Bom, eu não conheço as tropas egípcias, né? Mas pelo o... O naipe das unidades aqui, eles parecem ser bem mais fortes. Né? Vai, atira nela aqui. Isso. Isso. Eu quero que você atrase. Eu quero que você... Acabe com essas infantarias aqui. Vai lá. Consegui? Não quebrou o portão ainda? 78%. Tá quase, tá quase. Vamos ver por aqui. Ó, aqui os Spearman Lixo estão aqui em cima. Eles não saem aqui dessa... Desse lugar. O foda é que se eu tentar invadir... Pera aí. E se eu... E se... Eu tentasse quebrar esse portão aqui e entrasse por aqui? Quebrar não. Tomar, né? Assim... Eu acho que ele não... Bom, vamos ver. Aí. Quebrei. Quebrei o portão. Deixa eu só ver como é que as coisas andam por aqui. Caramba. Ataca essa unidade. Porra. Eu mandei. Se você ser comparado tirando nessa aqui... Eu não tô afim de destruir essa. Eu quero destruir essa. Vai lá. Apesar que, né... Quanto mais vocês eliminam, melhor pra mim, né? Vamos ver. Aí, beleza. Eu acho que tá na hora de eu mandar essas unidades entrarem, então... E não só essas unidades, como todas as minhas infantarias. Vai. Larga essas escadas aí. E entra. Invade! Vamos lá. Graças a você! Nós temos capturado os inimigos. Aí, eu capturei o portão. Não a Gatehouse, né? Infelizmente. Essa não. Mas, né? Deixa eu tentar atrair as unidades inimigas mais pra cá. Não. É que eu tenho medo do olho quente. Eu tenho medo do olho quente. Vocês não têm ideia. Vai lá, vai lá. Manda eles atacarem aqui. Vai lá. Ataca todo mundo ali. Que eu acho que vai ser melhor. Eu já devia ter mandado os Templar Sword nos entrarem, né? Junto com essa unidade aqui. Ou não. Ó, eles estão descendo. É melhor eu mandar eles entrarem pelas escadas. Vai lá. Porque assim eles não sofrem tanto dano, assim. Eles não têm perigo de morrer com o olho. Né? Cadê o general inimigo? Ele tá correndo pro outro lado, é? Ah, legal. Então, vamos atacar aqui, ó. Vamos atacar os primelichos aqui. Vai. Vocês. 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 Faz um pulling through aqui, vai. Anda pra esse lugar aqui. E vocês. Ainda estão atirando aqui. Não acredito que eles vão cruzar aqui. Vão tentar entrar por. Ah, talvez pelo portão lateral, né? É. Por isso que eu queria tomar o centro primeiro. Mas, enfim. Vai, vai, vai. Passa. Passa no meio das unidades. Porque eu não quero que vocês sofram dano do olho. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Pode passar no meio. Pode passar no meio, mano. Isso. Agora ataca aqui. Boa. E você. Ah, vocês. Vocês atacam aqui já de uma vez por todas, é? Vai lá. O ruim é que essa. Enfim. O que é isso aqui? Eles estão. Ah, eles estão morrendo. 111. Vai, arrisca. Entra aqui com os meus Crusader Sergeants. Vai lá. E aí? Vai. Marcha contra eles. Vamos ver. Está se mostrando meio inútil essa Turcopole Cabry. Mas, vamos tentar. O que for possível. Você invade. Quem que está faltando invadir? Ah, tem esse espirma e lixo aqui. Vocês vão invadir também. Deixa eu ver. Vai, invade aqui. Vamos torcer para o olho não fazer nada. Então, vamos embora. Porque aqui eu já cerquei as unidades inimigas, né? Deixa eu ver aqui. Building Capture. Fala que foi Gateway. Boa. Gateway. Não, peraí. Mas a torre continua sendo dos... Ah, Gatehouse. Ela não pode ser capturada. Não, está certo. É a Gatehouse que dispara, não o Gateway. Enfim. Mas, bom. Os caras já estão morrendo já. Ah, peraí, 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 peraí. Não invade ainda não. Não invade ainda não. Vamos poupar eles, porque parece que minhas unidades estão levando vantagem aqui. O quê? Ah, tá. O general é inimigo do outro exército, né? Não é desse. Legal. É o Capitão Abu, alguma coisa. Ah... Olha, vocês estão teimando? Tá bom, acaba com essa infantaria árabe aqui. Não tem... Não tem essa, não. Aí, eu quebrei, quebrei. Com as escadas aqui eu consegui alcançá-los. Boa. Aí, estão fugindo, estão fugindo. Excelente. Estão fugindo. Vai, mata todo mundo. E já invade a praça. Ou não. Vão, vai invadindo. E vocês agora já seguram pra invadir. Vambora. Vamos tomar essa bosta. Vai lá. Fora que eu tenho ainda duas cavalarias pesadas, né? É algo bom. E vocês... Ah, já estão aqui em cima mesmo. Continua subindo, vai. Vamo lá. Não posso deixar esses caras invadirem aqueles lados. Nem que eu tenha que perder essa minha Trucopal Cavern. Vou mandar eles pra cá. Vai. Aproveita que vocês são mais rápidos. Distrai o inimigo. Vem. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, aqui. Aqui. Aqui desse lado. Vocês estão indo pro lado errado. Não posso descuidar aqui. Vamo lá. Entrou? Minhas unidades entraram? Não entraram ainda? Entra logo. Tão demorando demais pro meu gosto. Hã. Se esses aqui forem atacados... Apesar que eles tem só 33... É, mas 33 é uma bodyguard egípcia, meu amigo. É muita coisa. Os caras... Hã... É muita coisa mesmo. Deixa eu tentar, então, fazer um posicionamento diferente. Vamo posicionar os caras assim, né? Pra eu cercar a bodyguard quando atacar. Porque se você atacar nas unidades emboladas, vai ser muito difícil. É... Opa! Tomei a cidade aqui. Tomei o controle dela. É, o controle é assim, da praça, né? Mas eu não posso deixar que essas unidades invadam. Entrem. É... Pera aí. Ataca por aqui. Que elas vão invadir. Então o que eu vou fazer? Pera aí. Eu vou mandar... As minhas... Cavalarias... Entrarem. Eu tenho que fazer um plano pra parar eles por aqui, enquanto eu deixo esse tempo passar. Vai lá. Não, não. Não vai ser uma sábia ideia fazer isso. Mas eles... Ah, entra por aqui, vai. Eu tenho que mandar algumas unidades de infantaria pra parar eles lá. Pra tentar conter o avanço, né? Por favor, entra por aqui. Vamo lá. Ou então essa minha unidade de cavalaria, ela tenta atrasar eles aqui na frente, né? Porque eles tão marchando, né? Se bobear, dá tempo de eu matar o general primeiro. Né? Vamo lá. Aproxima. Aproxima do general aqui. Vai. Vamo, vamo, vamo. Corram. Que eu quero matar esse general, né? Agora eu não sei, né? Se eu tô fazendo perdas desnecessárias. Vá, ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Você ataca aqui. Você ataca aqui. Vamo ver se eu dou conta de matar esse general. E você... Ah, você é a unidade pra parar eles. Você corre pra cá. Não, 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 não. O que eu tô fazendo? Corre por cima da muralha. Vamo lá. Espero que dê tempo. Vai, vai. Vamo ver. Vai, você. Vem até esse lado. Não matei muito. Tá. O meu general corre pra cá. E essa cavalaria corre pra cá. O Sirion Axeliaris eu sabia que eu sofri muito com o general, mas... Ele estando mais cercado, fica mais fácil de matar. Vai lá. Morreu. Ótimo. Então, quando eu fugi esses caras... Tomei a cidade. Acho que eu consegui. Acho que eu consegui. Por quê? Porque agora eu vou mandar minhas unidades aqui. Com algumas unidades na praça, eles jamais vão conseguir entrar em 1 minuto 18. E eu acho que eu ganhei. Então faz o seguinte, ó. Vocês, que não tão fazendo nada mesmo. Se movam pra cá. Não deixem que os inimigos passem. Certo? Opa, o que o meu general tá fazendo brigando aqui? Bom, já era. Não vai ganhar. Acho que na hora de andar aqui eles entraram, mas tudo bem. Pra acabar com esse restinho da bodyguard que resta, tá tudo certo. Só tem um soldado. Vai lá. Ataca, ataca. Faz o seguinte. É, ataca, vai. Ataca. Deixa uma unidade na praça pra segurar e o resto ataca. Opa! Minha cavalaria. Ah, pararam? É? Pararam? Que bom. Tudo bem. Vocês pararam, vamos... Opa! Acabou a minha munição também. Vai. Vem por aqui. Deixa eles entrarem. 26 segundos pra acabar a batalha. Perfeito. Perfeito. Vai lá. Não vão, não vão. 17 segundos. Ganhei. Ó, vou até acelerar o tempo aqui, ó. Tá feito. Cerrar a batalha aqui logo. E já salvar o jogo, né? Vai que ele minimiza daquele jeito, né? Vai que. Então... Tomei a Lacaba. Consegui. Uma pena que eu tomei nesse contexto de cruzada. Não era bem o que eu queria. Vamos lá. Saquear a cidade ou exterminar a população? Vamos exterminar. Acabou. Já era. E agora... É, ganhei, né? Ganhei grana, pelo menos, né? É o que eu sabia que eu ia ganhar se eu tomasse... Uma cidade dessas. Tá aí. Tá feito. A Lacaba tomada por mim. Só que pena, né? Falo de novo. Pena que foi nesse contexto de jihad. Porque... É uma cidade que eu tava cobiçando há muito tempo. E ela... Enfim. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou construir aqui, então. Né? Construir não. Melhor recrutar. Mas o que eu tenho pra recrutar? Não tem nada. Não tem nada. Nada, assim. De unidade boa, né? Olha aqui. Eu espero que os turcos não cerquem Alepo. Porque... O objetivo da jihad é Jerusalém, né? Se você cercar Alepo, eu acho que vai ser meio incoerente. Não vai não, Turquia? Não vai não? Enfim. Recrutar uma unidade de espirma aqui. E eu tenho que fazer algo pra melhorar a minha economia. Em alguma cidade segura. Tipo Jerusalém. Né? Porque Jerusalém... Ou não. Porque Jerusalém agora vai ser muito atacada, né? Vai ser. Vai ser sim. Porque jihad, né? Você já viu. Mesmo assim, é minha cidade mais fortificada. Então vamos... Tentar investir em algo. Tipo uma communal forming. Aqui em Jerusalém. E aqui... É quem quer que eu... Não. Tortosa. Essas cidades todas estão ameaçadas. Não, Tortosa é que tá menos ameaçada. Vamos construir então uma outra communal forming aqui. Tá? Ainda assim me sobra um pouquinho. E eu tenho que recrutar. Será que tem mercenários aqui? Que eu possa usar? Vamos ver. Não tem. Acho que eu já tô esgotando os mercenários da região. Certo? Bom, só que o Império Romano... Ainda tá aqui pra me ajudar, né? Pra me prevenir. Pra ajudar. Oh! Que exército, meu. Será que eles conseguem ganhar? Não sei. Bom, pelo menos... Olhando pelo lado bom... Tô pensando aqui, eu tô meio imóvel. É... Olhando pelo lado bom... Eu acho... Que se Gaza for tomada... Eles vão ter mais dificuldade pra atacar Jerusalém de Raul. O que é uma coisa boa. Então... É... Olhando por esse lado... Vamos lá. Knights Hospitaller. É uma pena que eu não posso recrutar eles. O que que eu posso recrutar? O que que eu posso recrutar aqui? Me fala. Dá uma luz. Ahn... Vai. Vamos recrutar essas unidadezinhas básicas mesmo. E vamos seguir em frente. Esperando que algo aconteça. Ó, aqui tem uma cidade turca, né? Damasco, mas... Bom... Talvez eu possa tentar tomá-la. Se... Os turcos não me ameaçarem muito. Porque os turcos são grandes. Eles são poderosos. Bem mais que eu. E estão em guerra contra... Eu não acredito. É tudo que eu queria evitar. Enfim, vamos lá. Vamos salvar... A campanha aqui, mudar o turno. O que que eu posso fazer? Chegando perto dos 50 turnos. 50 turnos. Ah! Já estão atacando Jerusalém, né? Os filhos da mãe. Será que eu deixo eles cercarem? O exército da jihad está atacando Jerusalém, né? Eu acho que... Bom, um exército... Está tranquilo. Perdeu? Perdeu. Ah! Ah! Vai! Achei que ia servir de reforço. Não vai mais. Caramba! Que recuo, hein? Rapaz! Você vai voltar lá para o saco império romano? Que que é isso? Que que é isso? Que recuo? Recuo imenso. Que ele voltou. Ele voltou aqui, lá para o norte. Meu Deus! Ih! É jihad turca. Ai, 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 ai. Está na hora de eu fortalecer Tortosa. Ah! Oh! Que merda que é essa? Como assim eles se aproximaram desse jeito? Ah! Que que é isso, cara? Isso não pode ser. Que 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 ponto de movimento que é esse? É. Acho que isso não vai prestar, hein. Isso não vai prestar. Bem complicado. Reino da Noruega. Vai lá. Algum cruzado aparece aí no horizonte, por favor. Mas não vai dar, não. Bom, pelo menos eu só perco Jerusalém, né? Só. É complicado. É complicado. Será que é bom dar essa campanha por falida? Por encerrada? Né? Olha só. Minha economia está uma merda. Tudo está uma merda. Vamos ver aqui. E os turcos estão aqui com... Pior que as tropas dos turcos, eu acho que são melhores, né? É. Olha, tem outro exército egípcio aqui do lado. Puta que baril. É. A não ser que eu... Pera aí. Acho que... Não, não acabou o tempo do Minha Cruzada ainda, né? Não, faltou três turnos. Por que que eu não posso Minha Cruzada com esse general aqui que eu quero? Cadê Join the Crusade? Será que eu tenho que estar no campo? Porque aí... Ah não. Ou então o Minha eu não conheço. Pera aí, deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha que estar no campo. Aí eu recruto o pós de mercenário. Me sugeriria nos comentários, de verdade. De mercenário cruzado. E ajudo aqui no... A enfrentar a Jihad, né? Que é uma boa ideia. É uma boa ideia. Né? Aqui tem um exército do Egito, né? Mas eu teria que derrotar esse exército primeiro. Certo? Aí depois eu teria aqui em Kera. Que... Fazer... Essa treta aí com os mercenários. Né? Da cruzada. Por que que eu derrotar esse exército primeiro? Por causa que senão eles tomam Kera. Que aqui... Que a cidade é 100% desprotegida, né? Isso não é uma coisa que eu gostaria. E... Então, né? Eu marcharia pra ajudar aqui. É. É verdade. Deixa eu ver se eu tenho como retreinar alguma coisa. Não tenho como retreinar nada. Nada, nada. Mesmo assim, esse exército dá pra ser derrotado. E muito bem. Né? Mesmo sem... Eu tá retreinando nada. Ah! Portugal! É Portugal. É Portugal. É Portugal. Isso mesmo. Tá chegando aqui. Ótimo. Pra distrair um pouco os egípcios. Eu acho que desse jeito... Talvez tenha como eu ganhar, sim. Dos turcos e dos egípcios... Ao mesmo tempo. Só que tá complicado. Isso é. Ah não, mas eles não tomaram Alepo, não. Eles marcharam pra cá. Eles querem Jerusalém, né? E depois eu tento fazer uma proposta de paz pros turcos. Depois que a jihad acabar. Espero que ela fale. Espero que eu consiga defender Jerusalém. Da melhor forma possível. Então o que eu vou fazer? Tá complicado. Vamos lá. Deixa eu recrutar duas unidades, então. Dessas duas unidades. Mas... Pra eu ter mais aqui. Eu vou atacar esse exército egípcio? Será que eu faço hoje? Não sei. E depois eu pego esse exército e ataco aqui. Eu acho que esse daqui eu vou atacar hoje sim. Vamos lá. Aí depois... No próximo episódio eu cuido dessa cruzada aqui. Então... Colocar o plano em ação. Vamos lutar. Vamos lutar com esse exército. Só vou fazer um pequeno corte aqui. Não, não vou mais, né? Por causa do... Como é que fala? Vai que dá pau, né? Igual deu aquela vez. Mas enfim. Pera aí. Começar aqui o deployment. Nas unidades. Posicionamento. Vou vir por aqui. Com as minhas infantarias. O bom é que as minhas melhores... A minha melhor infantaria. Ela tá intacta. Intacta assim. Dentro da medida do possível, né? Os Templar Sergeants. Vamos posicionar aqui. Minha Turcopole Cavalry de novo. Vai fazer aquele trabalho excelente. Certo? Minha balista. Fica por aqui. Não sei se vai dar pra usar ela tão bem assim. Vocês dois. Vocês vêm aqui. Onde os egípcios começarão? Essa é a questão. Sabia. Sabia que é, sei lá. Vai lá. Minhas infantarias vão vir por aqui. Eu vou evitar esse murro abaixo aí. Vamos lá. Pode vir. Enquanto isso, vocês... Cavalarias... Ataquem. E vocês duas... Ficam por aqui mesmo. Opa. Eu acho que eu esqueci alguma unidade. Esqueci o Sirion Alclerys. Deixa eu ver. Posiciono aqui. Corro. Não corro nada. Anda. Acompanha as outras unidades. Vai lá. Aqui a minha Turcopal Cavalry. Já avançando. Ataca esse Spearmelish aqui desse lado. Vamos lá. Mas atira. Não chega muito perto não. Atira. Para. Para. Isso. Boa, 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 boa. Matou quantos? Dois. Ótimo. Continua. Para não. Vai. 135. 74. Para não. Acho que está dando certo. Enquanto isso, vamos posicionando as unidades aqui. Essa aqui não está matando com a rapidez que eu gostaria, né? Vem aqui. Sobe. Escala um pouquinho assim. Esse murro. Muda o foco. Ataca os nambios Spearmelish ali. Vai lá. E aqui? Já estão chegando? Não. Melhor correr. Melhor correr. Corre logo. Atiraram? Não. É. Acho que eles não estão tirando quem eu quero. Paga aqui. Vamos. Enquanto isso, o meu general não tem balista. Vocês avançam por aqui. Isso. Opa. Pegaram alguma unidade minha? Aí. Tacaram aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Espera aí. Deixa eu pegar essas minhas unidades aqui então. Reposicionar. Né? Isso. Está tacando a unidade certa. Bom, deixa eles virem, né? Pelo menos agora eu tenho a vantagem de eu estar no mo... Filha da mãe. Ah, vai. Bota essa balista para correr. Né? Ela recuja que é tudo certo. Vamos lá. Ali, ali. Beleza. Consegui já arrebentar com essa tropa. Vamos lá. Com essa aqui também. Não, essa é minha. Ataca aqui. Você ataca aqui. Você continua perseguindo ela. Você persegue aqui. Vai lá. Para essa unidade. Para essa. E você tenta parar essa. Enquanto isso, minhas cavalarias já estão andando por aqui. Eu acho melhor... Pô, o que você está fazendo? Eu acho melhor vocês... Vai, persigam esses novos de Spearman. Vocês. Continua acabando com esses caras aqui. Mais egípcios fugindo? Não, eles são meus. Vamos. Venho por aqui. Vai, ataca o seu Spearman lixa. Nem que eu perca bastante. A batata estava mais equilibrada do que qualquer outra coisa. Vambora. O que é isso? Se não tem o Spearman, está correndo atrás da minha balista. E que está fugindo? Eu vou ter ela para correr. Eu não perdi. Ótimo. Vamos lá, vamos lá. Anda por aqui. Você... Não. Você pode continuar. Mata os que estão fugindo. Vai. Você vem aqui. Não. Não pode. Vai ter que vir aqui. Não vai ter jeito. Ah. E você está desocupada. Ótimo. Ataca. Você já ataca esses Spearman lixa que estão fugindo. Você... Não. Vocês cuidam desses. E vocês desses aqui. Fugiram todos. Então ataca aqui. Vai lá. Ufa. Está dando certo. O general inimigo foge. O general inimigo foge. Mas aí... Até aí tudo bem. Vai lá. Aqui já terminei de matar essas unidades. Então vai. Persegue essas. Vambora. Não para não. É. Persegue essa aqui enquanto você... Dá um jeito em outros. É que eu ganhei, né? Só tem aquela unidade lá longe. Mas a minha Turcopal Cavalry... Eu já vejo se ela consegue cuidar dela. Vai lá. Beleza. Aqui está feito. Já era? Matou todo mundo? Falta um. Falta um. Boa. Persegue essa. Não posso deixar nenhuma fugir. Eu quero acabar com esse exército 100%. Pena que aqui eu não tenho como retreinar, né? Eu vou depender de que era. De alguma outra cidade aí para mantê-la. Acaba até que eu tenha todos os edifícios. E com a minha economia do jeito que está indo. Não sei quando isso vai ser. Sinceramente. Vai lá. Você. Aproveita que está por perto. Dá um leve ataca a essa unidade. Enquanto a minha Turcopal Cavalry continua ajudando aí com as suas benditas flechas. Vamos lá. É do mesmo estilo, né? Não. Bedwin Infantry contra Nubin Spearman. É um pouquinho diferente. Ali. Ali. Peraí. Peraí. Aqui, ó. Matou essa unidade. Eu quero que vocês persigam agora essa aqui. Apesar que essa aqui já está morrendo com muita facilidade. É... Vamos lá. Cadê? É, mas são essas mesmas. Não, mas tem uma por aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, não está fugindo. Não. Ah, tá. Peraí. Ah, não, 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 não. O que eu estou fazendo? Isso. Continua atacando aqui. Você... Ah, você continua disparando, viu? Não dá para parar não, porque parou. Parou por quê? Vamos lá. Dispara. Boa, boa. Esse é o espírito. Vou deixar a minha infantaria aí sofrendo um pouco. Poupar minha cavalaria, que minha cavalaria tem sido a maior força. Né? Nessa campanha, até agora. Não, 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 não. É para vocês virem por outro caminho. Isso. Aqui só tem 92 agora, né? Tá bom. Muda o foco. Ataca esses aqui. Deixa a minha cavalaria cuidar da situação agora. Handle. Não, não, não. Deixa não, deixa não. Volta. Já estão fugindo? Vai. Ataca essa aqui. Ganhei, hein? Ótimo. Vamos terminar de encerrar aqui. São poucas unidades. Não tem por que eu não filmar. É, com exceção de você. Você foge. Vai para bem longe. Para não ter fogo amigo. Vai. Você é útil no momento. No outro você já não é mais. Então bora. Persegue aqui. Acaba com todos esses. Vai lá. Aí, beleza. Morreu. E... Tem aqui. Eu acho que o general não morreu ainda, né? É o único. Persegue ele. Ele já era. Foi alcançado. Mata o egípcio. É engraçado. Não conseguiram dar estocada. Da hora. Vai lá. Vamos. Falta um noobin Spearman. Aí, já era. E o general inimigo, né? Óbvio. Fugindo ali. Bom. Vamos adiantar a velocidade do jogo. O meu general logo vai chegar nele. Ele não vai fugir, não. Tem essa, não. Você não vai fugir, não. Achando que vai escapar? Assim tão fácil? Tá bom. Sonha. Ó. Tá longe. Ih. Os cavalos chegando. Vai lá. Minhas unidades galopantes chegando. Lá. Abre o caminho para a cavalaria. Abre, abre. Isso. Isso. Vai lutar agora. Agora é que vai lutar, né? Viu que já era? Pronto. Morreu. Pera da mãe. A capitão tá aqui. Já era. Perdi só 163 soldados. Matei todos os egípcios. Todos. É tudo que eu queria. Bom. Próximo passo, então. É eu ver se o plano da cruzada. Já combatei a jihad. Funciona. Mas não vai ser hoje. Vamos executar todos? Perfeito. Mas não vai ser hoje isso. Então é isso aí, pessoal. Acho que eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Vamos salvar. Aqui para eu não perder nada do que eu fiz. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, clique no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Clique no gostei. Se gostaram mais ainda, adicione os favoritos. E também se inscreva no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.